Morre cantor sertanejo Diego Souza O cantor sertanejo e sanfoneiro Diego Souza Sá, de 29 anos, morreu ao ser baleado na tarde desta terça-feira, dia 13 de outubro, dentro de um lava-jato no setor Vila Nova, em Goiânia. Segundo a família, um amigo atirou acidentalmente no olho da vítima. Os parentes relatam que o músico acompanhava um primo que tinha ido buscar o carro no estabelecimento. De acordo com a apuração inicial da polícia civil, dentro do local, o dono do lava-jato, que é amigo dos dois, foi mostrar um revólver calibre .38 que havia comprado. O boletim de ocorrência relata que, no manuseio da arma, o autor disparou de algum modo, ferindo a vítima na cabeça. Em seguida ao ocorrido, o autor ficou aflito e saiu do local para pedir socorro médico e não retornou mais ao local, inclusive levando um revólver consigo. Conforme a polícia civil, ele pode responder por um homicídio culposo quando não há intenção de matar, quando se apresentar à delegacia. Segundo o padrinho da vítima, Cairo Mayron Ramos, até às 20h desta terça-feira o corpo do cantor seguia no Instituto Médico Legal de Goiânia para o exame cadavérico. Natural de São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, Diego Souza Sá deixa esposa e uma filha de dois anos. Ele fazia shows em Goiânia e em cidades do interior do estado, segundo o parente. Para driblar as dificuldades financeiras causadas pela pandemia do coronavírus, ele também trabalhava na produção de linguiças artesanais. Comunicamos o falecimento do cantor Diego Souza Sá. Legenda Adriana Zanotto